Olá, amigos, bem-vindos ao meu canal. Aqui é a Cláudia Souza e o assunto de hoje é sobre o auxílio emergencial. O que você faria se você fosse vítima de uma fraude? A Polícia Federal está dando dicas de como você resolver essa questão. Ela orienta que os beneficiários do auxílio emergencial lesados por fraude procurem inicialmente uma agência da Caixa. Dessa forma, o procedimento evita deslocamentos desnecessários, além de aglomerações para os registros. Ainda de acordo com a Polícia Federal, esse procedimento também não causa nenhum prejuízo às investigações. Com as constantes fraudes para o recebimento do auxílio emergencial, é comum que os beneficiários legítimos que percebem saques em suas contas sem autorização procurem a Polícia para informar o caso. Por meio de nota, a Polícia Federal, no entanto, orienta que os beneficiários lesados devem se dirigir apenas a uma agência da Caixa Econômica Federal para iniciar o processo de contestação da movimentação em conta e receber eventual ressarcimento. Ou seja, não há necessidade de comunicação ou comparecimento à sede da Polícia Federal. De acordo com a APF, essas contestações serão compartilhadas com a instituição policial, caso seja necessário, para fins de investigação de eventuais crimes sobre essa questão. Se, por algum motivo, a Polícia Federal precisar entrar em contato com o beneficiário, isso será feito por meio dos dados informados no processo de contestação realizado pela Caixa. Dessa forma, o procedimento evita deslocamentos desnecessários, além de aglomerações para os registros. A informação da Polícia Federal é de que essa atitude também não causa prejuízo às investigações, já que as informações necessárias para a identificação dos autores de eventual crime serão compartilhadas entre a instituição financeira e a Polícia Federal. Então é isso. A qualquer momento eu posso voltar com mais informações para você. Inscreva-se no meu canal, tá ok? Um abraço e até a próxima! Se você gostou do vídeo, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e dê o seu like, precisamos chegar aos 10 mil inscritos. Até breve!